TACHA clarinha, terra do corpo aberto TACHA clarinha, terra do corpo aberto Vennendo, eu tô te olhando Você é vilado de um jeito Vou subir no azul, já sei o que você está acusando Vennendo, eu tô te olhando Você é vilado de um jeito Vou subir no azul, já sei o que você está acusando Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.